As coisas fora, disse que em sua casa não tem ruas não A casa é minha, você que vai embora Já que a saia da sua mãe, deixa meu peixão Ela é frota, a gente tem que ter a razia É campeã do mundo Agora é a frota que eu nem reparei É a frota, de que nos guia A doida, a vida é grande a hora Sinto que se fosse eu não quero viver mais não Me diz Deus, o que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito ela me tem na mão Meu filho aguenta, me mandou Tira o pé do chão e vem, 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 vem Vou ficar de perfeitinha, você me amareceu Era tudo o que eu queria Estrela do sol diz Quanta noite ela surgiria Eu na poder da folhinha Mulher de paz Ei, 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 ei O que eu quero viver mais não Uma coisa coisa coisa